E aí J.A., só porque eu tô no progresso a milhão agora ela quer vir na minha bota, né? Tô ligado, ó De Hornet meia meia zero, eu enrolo o cabia e se lero Lero no toque, tá ligado que eu prospero? Vendo os Corolla agora tô com zero 2018 eu já troquei pelo 19, do nada eu sorri 18 agora vai ser minhas rodas, enquanto você as vagabunda chora Ó, eu tô no progresso a milhão e se tá vindo na minha bota Mas não vai alcançar o pai porque o pai tá de meiota Só que se franco cê me nota, só que se franco cê me nota E o lero lero vai ser só pra comer suar Eu tô no progresso a milhão e se tá vindo na minha bota Mas não vai alcançar o pai porque o pai tá de meiota Só que se franco cê me nota, só que se franco cê me nota E o lero lero vai ser só pra comer suar Ixi, DJJR no beat De Hornet meia meia zero Eu enrolo o KBS em lero Lero no toque, tá ligado que eu prospero Vendo os Corolla agora tô com zero 2018 eu já troquei Pelo 19 do nada eu sou rei 2018 agora vai ser minhas rodas Enquanto você as vagabunda chora Eu tô no progresso a milhão E cê tá vindo na minha bota Mas não vai alcançar o pai Porque o pai tá de meia bota Só que se franco cê me nota Só que se franco cê me nota E o Lero Lero vai ser só pra começo Eu tô no progresso a milhão E cê tá vindo na minha bota Mas não vai alcançar o pai Porque o pai tá de meia bota Só que se franco cê me nota Só que se franco cê me nota E o Lero Lero vai ser só pra começo Ixi, DJ J.R. no beat Ixi, DJ J.R. no beat icle J.R. no beat Eu tô na minha bota Ixi, DJ J.R. no beat